Pesado, já sabe quem é né, é o bacana tá ligado Ela brotou na minha goma, um caso inesperado Deitou na minha cama e ligou o ar condicionado E falou pra mim que veio com intenção de loucura Então vou empurrar, nessa filha da puta Então vou empurrar, eu vou ter palavrão Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porra Empurra, 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 empurra na filha da puta Empurra 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 emp Ela brotou na minha goma, um caso inesperado Deitou na minha cama e ligou o ar condicionado E falou pra mim que vem com extensão de loucura Então vou empurrar, nessa filha da puta Então vou empurrar, você palavrão Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que empurra Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, fica de 4 e nóis empurra, empurra